O Nara... Opa, f***! Como é que isto é possível? Estratégia, um pouco de astúcia e reflexão! Forças do mal, saiam! Aqui tens as tuas cartas! O Dini já exonas cá! Opa, f***! Sally! Perigo! Estamos a ser seguidos! No próximo cruzamento alguém se aproxima! Abriga-te! Eu vou-se! E fui... Ah, f***! Opa, já estás a desconcentrar-me! Onde é que isto está? Aqui debaixo do sofá, hm? Eu estou com medo! Vão ao Barmoneos Martatos! O mundo corre o risco de ser destruído! Tem de impedir o cataclismo inter... Ai, tchum! O Nara... Empolis Martinez, eu estou com medo, então.. O Fernando estão a co... estão a cobrir, estão a cobrir. O Francisco e o Fernando estão a desco... Ai... É a primeira vez que organizamos uma competição de kartos no liceu e não quero ouvir mais nada acerca de sabotagens. Tens de pensar na nossa reputua... Reputua... É a primeira vez que organizamos uma competição de kartos no liceu e não quero ouvir mais nada acerca de sabotagens. Tens de pensar na nossa... Desculpa, engasguei-me, porra, não acredito. Sim, são, como o sabias. Mal. Estranho caso da massa. O suspeito A. Comportamento suspeito. César, que odeia competições. Claro! Vais ver o que é uma... E a massa é muito saudável. Açúcares lentos, assimiliação... Prova! Lançaram uma petição para despedir... Pró, despedir... Ouve, estou a dizer-te que são elas. A aldeia de jasmin... Fazes o resto dos 24 e 26 episódios num dia, do outro dia. Olá, olá! O Halloween na nossa escola é muito fixe. Em que... Ai... Ah! Um Drácula a perseguir a série e a sapato! Pá! 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 É na escada, não é? Ei! Desculpa, perdi-me. Sally, preferia mil vezes ser segunda física e não ter sido convidado para esta festa é chata. Ah, viemos via... E quem é aquela castiga na vossa turma? É isso! Castiga os rapazes que lançavam o caos na... Desculpa, estou a dormir... E quem é aquela castiga na vossa turma? É isso! Castiga os rapazes que lançavam os... Os... Hum? O quê? A Miss Chica? Shhh! A doutora...